O educador e filósofo Paulo Freire, que morreu há 15 anos, foi declarado hoje o patrono da educação brasileira. Veja na reportagem de Priscila Machado. Paulo Freire nasceu em 1921 e faleceu em 1997, reconhecido mundialmente como um dos principais pensadores da pedagogia. Paulo Freire defendia o ensino crítico e o aluno como participante desse processo. Ele não queria que a educação fosse uma educação como ele chamava bancária, onde você vai e deposita o ensino, a informação na cabeça das pessoas. Ele sempre falou que as pessoas todas têm um conhecimento já, que a vida é uma escola, que se aprende sempre. Na alfabetização ele buscava recolher palavras do universo daquelas pessoas. Então, se é um trabalhador que está construindo casa, então ele ia trabalhar alfabetizando, falando tijolo, construção. Chamamos a pedagogia de Paulo Freire de pedagogia libertária. Nos seguintes fatores, que em vez de se impor conceitos, você aproveita a vivência do educando, seja ele criança ou seja ele adulto. Entre as principais obras de Paulo Freire estão Educação Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança. Quem visita esta exposição em Brasília conhece um pouco mais sobre a vida e a obra do filósofo e pedagogo Paulo Freire, que agora foi reconhecido como patrono da educação brasileira. A lei que foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff foi publicada hoje no Diário Oficial da União e deve ser um incentivo para um maior reconhecimento e divulgação nas escolas do método Paulo Freire de ensino. Como educador, como professor, a gente se espelha muito no trabalho dele. Ele influenciou muito a educação e a gente tem ele como referencial.